Oito orações para rezar com seus filhos. E lembre-se, nós pais somos os primeiros catequistas de nossos filhos. Primeira oração. Com Deus me deito, com Deus me levanto, com a graça de Deus e do Espírito Santo. Segunda oração. Anjinho da guarda, meu bom amiguinho, me leve sempre pelo bom caminho. Terceira. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou, a piedade divina sempre me rege, me guarde, me governe e me ilumine. Amém. Lembre-se, o santo anjo é o protetor de nossas crianças. Quarta oração. Meu bom Jesus, verdadeiro Filho da Virgem Maria, me acompanhai esta noite e amanhã por todo o dia. Quinta oração. Anjo da minha guarda, doce companhia, não me desampare, nem de noite, nem de dia. Sexta oração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Jesus, me ajude a pensar bem, falar bem e querer bem a todas as pessoas. Sétima oração. Meu Jesus, me ajude neste dia a obedecer o papai e a mamãe e não brigar com eles e nem com meus amiguinhos. Amém. Oitava e última oração. Papai do céu, olhe por favor, por todos da minha família, protege do mal, conserva com saúde minha casa, meu pai, minha mãe e meus irmãos e todos dê a paz. Amém. E lembre-se ainda de ensinar as suas crianças o Pai Nosso e a Ave Maria. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo e sua Mãe Maria Santíssima. Salve Maria, São Padre Pio, rogai por nós, que seja adorado e glorificado a todo momento, Jesus no Santíssimo Sacramento.